Música São 10 salas, 10 professores, 1 aluno por sala, atendemos apenas 10 alunos por hora, individualmente, personalizadamente, exatamente o que você precisa. A aula não se chama básico, intermediário ou avançado, a aula se chama João, Maria, Joana, exatamente. A escola tem o seu nome, por aqui você consegue ver também alguns de nossos DVDs que você pode levar para casa, exatamente, uma locadora para teacher que você pode levar até sua casa para assistir os filmes com legendas em inglês, acostumando o seu ouvido. Afinal, quem fala book é porque ouviu book, senão falaria boc. Vem para teachergrazela.com e eu faço até a pessoa mais tímida falar, prometido. Tchau, tchau.